Henrique, de dois anos, parece não ter tempo a perder. A todo instante, ele requisita as crianças para brincarem com ele, mesmo que Henrique tenha problemas e limitações por ter nascido com síndrome alcoólica fetal. A mãe dele morreu devido a uma doença causada pelo alcoolismo. A mãe foi casada com o marido de Janaína, Janaína, que agora cuida de Henrique. O menino nasceu de outro relacionamento da ex-mulher do marido de Janaína. Por conta do vício da mãe, o Henrique nasceu com síndrome alcoólica fetal, microcefalia, destrocardia, ele é cardiopato, tem luxação de quadril, grau 4, que é uma luxação gravíssima, ele tem má formação dos pés, ele operou de maior linguinal, tem refluxo patológico, o causado por conta da síndrome. Quando era casado com a mãe de Henrique, o marido de Janaína teve dois filhos. E mais dois com Janaína. As crianças, assim como o casal, acolheram o menino. O chefe da casa é pedreiro e para a família a vida não é fácil. Mesmo que Henrique também receba atendimento da pai, são muitos os gastos em torno dele. É, ele faz tratamento somente na pai, né? A gente não tem assim uma ajuda específica de nada. Então, a gente faz o acompanhamento lá, faz o acompanhamento em Ribeirão, Rio Preto e na pai daqui. Janaína sabe que Henrique poderá ter uma mobilidade maior se ganhar uma cadeira adaptada às suas necessidades. E é para pedir uma cadeira de rodas para o menino que Janaína chamou a reportagem da Vale TV. A gente está precisando de uma cadeira de rodas adaptada para ele, porque a gente vai começar a mexer com o processo do quadril agora, para ele poder andar. Porque ele não anda, ele é uma criança que gatinha, é rastão totalmente a perna. E como está muito gravíssima a luxação, o fisioterapeuta e o ortopedista também, que nos aconselhou a não operar, porque não tem como mexer, senão ele vai ter dor. E nos aconselhou a cadeira de rodas em uma hortes. Quem puder comprar ou doar uma cadeira de rodas própria para as necessidades de Henrique, deve procurar a família que mora no bairro Cristiano Carvalho, na rua C27, número 466. O número do telefone é 981 40 27 51. Eu acho que é o que mais a gente está precisando nesse momento. Pode procurar, que aí eu passo, entro em contato com a pai para poder pegar as medidas, pegar a cadeira certinha e passo para a pessoa. Qual que é o endereço e o telefone? É a rua C27, número 466, telefone é 981 40 27 51. Aqui no bairro Cristiano Carvalho. Cristiano de Carvalho. Aqui no bairro Cristiano Carvalho.